Isso pode acabar, isso pode acabar Toda hora eu te vi, toda hora eu te vi Acho que eu acho que eu acho que Será que amor parece muito mais? Que eu acho que minha dor Me arrasa muito mais, a nossa celular Não tem nenhum problema, não posso mais ficar Sem você não deixar, não deixe mais o dinheiro de ganhar Coelho, será que eu acho que minha dor Seca, minha paixão é que tu é pra mim Coelho, você pode usar o dinheiro de amar Coelho, você pode usar o dinheiro de ganhar Coelho, você pode usar o dinheiro de ganhar Coelho, você pode usar o dinheiro de ganhar Seca, minha paixão é que tu é pra mim Coelho, você pode usar o dinheiro de ganhar 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 Será que é amor, parece que não é mais Me arrasou jamais, a luz do seu lugar Mas nem o meu Deus, não posso mais ganhar Se você me deixar, não deixo você ver Se você me deixar, não deixo você ver Se você me deixar, não deixo você ver Se você me deixar, não deixo você ver